Amei, amei, amei. A gente fez tudo de arraiá, né? Meu Deus, quem tá engateando direitinho, minha vida! Isso aqui tem sabor sete anos. E eu... Vira! Pega, 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 pega. Oi, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. E pelo meu traje, vocês já devem imaginar que é o quê? Uma festa junina, né? Um arraiá. Hoje é o oitavo mês-versário da Cecília. E como a gente veio pro sul aqui, temos família, né? Família do Bruno, tio dele e tal. O pessoal mora tudo aqui. Então a gente decidiu fazer um mês-versário temático. Assim como todos os meses, né? Mas que a gente também se caracterizasse. Então a gente fez o oitavo mês-versário dela de arraiá. E olha só, meu traje. Vou mostrar pra vocês meu look do dia. Ainda não tem espelho de corpo inteiro. Mas vai dar pra vocês verem meu look. Tá super simples, foi mais um improviso. Mas eu fiz as pintinhas, fiz uma chiquinha aqui no cabelo só pra não passar em branco. Então ó, meu look é esse. É uma camisa xadrez. Eu amarrei aqui na cintura. Fiquei até barrigudinha, né? Por causa do nó. E aí tô com uma calça e uma bota. E aí ó a meia. Ó a cor da meia da pessoa. Listrada. Bem jeca. A Cecília tá dormindo agora. Depois eu vou mostrar o lookinho dela pra vocês. Vocês vão morrer no look da Cecília. Tá simplesmente lindíssimo. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou a decoração. Que também tá lindíssima. Olha só a nossa decoração. Como ficou legal, gente. Eu achei uma gracinha. Amei, amei, amei. A gente fez tudo de arraiá, né? Então também pegamos o pegmonte. Colocamos esse cenáriozinho aqui, ó. Esse painel ripado. Colocamos o balão. Eu achei que ficou muito lindo. E aí como hoje tem mais gente. Então o nosso cenário ele tá um pouco maior do que sempre, né? Mas ó, oito meses da Cecília. Eu amei, gente. Eu achei que ficou muito bonitinho. O pessoal já começou a chegar. E aqui, olha só. Os detalhezinhos. Vou mostrar tudo pra vocês de pertinho. Olha só. Nossa papelaria é sempre da Artré. Mesmo que a gente tenha vindo embora. Eles deixaram tudo prontinho pra gente. De todos os meses. Então a Artré vai continuar com nós. Em todos os mesversários. Aqui também. Eles fizeram a caixinha de bis. A caixinha milk. A caixinha triângulo. Simplesmente perfeito, gente. Amei muito. Sem condições pra esse topo de bolo, gente. Olha que gracinha. O Arraiá da Cecília. Eu achei que ficou tão lindo. Oito meses. E ela aqui, ó. Loirinha do olho verde. Muito bonitinho, né? Olha só. Achei que ficou lindíssimo aqui com o oito, né? Que é o mês dela, né? Oito meses, gente. Essa garota nasceu ontem e já está fazendo oito meses. Socorro. E olha só a decoração da mesa. Que a gente colocou tudo de festa junina. Pipoca, paçoca, gominha. Aqui a gente colocou cri-cri, né? Que é amendoim doce. Colocamos pé de moleque. Gente, está simplesmente sensacional. Eu amei muito a decoração desse mês. Eu amei muito a decoração do dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amendoim salgado que a tia tá comendo aqui Todo mundo vê o que? Caracterizado É verdade Olha o pai aqui, gente do céu O bigode O bigode da criatura E a sobrancelha A sobrancelha você na verdade só Reviveu né, os velhos tempos O Bruno tinha Monocelha assim ó E esse bigode amor? Gostou? A memória é o vô O vô tinha bigode? Eu nunca vi o vô sem bigode Sério? Eu nunca vi o vô sem bigode Eu nunca vi o vô sem bigode Eu vejo quem é a mais linda Quem é a mais linda do meu amor? Tá brincando com a tia Mi, filha? Tá. Hein? E a Maria te emprestou o colo da mamãe dela, filha? A Maria emprestou o colo da mamãezinha dela? Hein? Hein? Me diga. É brrr. Se reúne em todos. Brrr. E acabou o nosso aniversário. Tô toda descabelada, meu Deus do céu, sair lá fora, tá ventando, tá frio, tem um sol lindo, o dia tá lindo, mas tem um vento frio e aí eu sair lá fora, caminhar um pouquinho, meu Deus, tô depenada. Pessoal foi embora agora, foi muito gostoso, muito legal. Nossa, é tudo de bom, né, quando a gente tem família perto, pessoas que a gente gosta, então assim, é outro clima, é outro tipo de meu adversário, tô muito feliz. Então agora eu vou tirar essa roupa, colocar uma roupa normal e aproveitar um pouquinho do nosso domingo aqui em casa mesmo. Cecília tá dormindo com a minha mãe lá no quartinho, então vou dar uma organizada aqui no quarto, que tá precisando também, tirar essa maquiagem, essas pintinhas e vamos voltar à rotina. Bom dia! Hoje já é outro dia, ontem acabei nem gravando mais nada pra vocês, porque a gente só organizou as coisas do meu adversário e aí, né, fez a rotina noturna com a Cecília e tal e aí a gente quis descansar um pouquinho, porque no sábado também tinha sido muito corrido. O pessoal tá arrumando o jardim, então vocês tão ouvindo o barulho, né, porque eles tão arrumando o jardim ali, organizando, cortando grama, enfim. A minha princesa tá aqui, opa, uma aguinha. A minha princesa tá aqui, né, meu amor? E a gente vai tomar café da manhã, na verdade eu já tomei, agora quem vai tomar é a Cecília. Falta só essas caixas aqui pra arrumar e as do closet, o resto a gente já organizou tudo, com a graça do Senhor. E quem é que vai comer kiwi? É você! Quem vai comer kiwi, meu amor? Vou colocar o babeirinho nela, vou dar kiwi, eu acho que até hoje eu dei uma ou duas vezes kiwi pra Cecília só. Minha unha caiu, gente. Tá crescida, tá vendo? Vou ter que achar uma manicure pra fazer minha unha aqui, que tá só misericórdia. Vamos colocar o babeiro e comer kiwi, filha? Vê se você gosta ainda. Vamos ver se você quer, meu amor. Tá meio desconfiada. No começo ela sempre... Não, é mãozinha não, meu amor. Só porque você tá de manga cumpida e vai lambuzar a roupinha. A mãe já te dá o pedacinho. Vê se você gosta. Muito gostoso. Ou mal, ou menos? Meu Deus, quem tá engatinhando direitinho, minha vida? Opa, foi se a mãe me falar. Venha, meu amor. Quem é que tá engatinhando? É você? É você? Vem aqui. Venha. Cecília. Venha. Vem aqui. Vem aqui com a mãe. Venha. Venha. Levanta, peão. Você tava engatinhando direitinho. Isso. Venha. Venha, meu amor. Venha. Isso. Venha. Vem aqui. Levanta. Levanta. Vem. Vem aqui. Vem aqui com a mãe. Vem. Venha, meu amor. Cecília. Opa. Venha. Hora do almoço. Fazendo uma polentinha. Já tirei aqui uma porção pra Cecília da polentinha sem sal. Aí aqui eu coloquei sal pra mim e pra minha mãe. Carninha com molho pra nós duas. E uma carninha só temperadinha aqui com alho, cebola e salsa pra Cecília, ó. Uma carninha grelhadinha pra ela. Pra comer com polentinha. Quem é a minha gringa polenteira? Quem é a minha gringa polenteira, mãe? Quem é a minha gringuinha polenteira? É. Tá gostoso. Muito gostosa essa polenta. Muito. Fala, mãe. Eu tô mastigando ainda. Calma. Come, meu pastelinho. Come. Opa. Tá hipnotizada pela tua avó, é? Tá hipnotizada pela avó, filha. Hora de dar uma voltinha de carrinho. Aproveitar esse sol. E esse passarinho azul aqui, gente. Olha só as orelhas. Coisa mais bonitinha do mundo esse passarinho. Né? Ó. Mamãe parece que só tem essa blusa, mas eu juro que não, tá? Ah, é porque minhas coisas ainda estão guardadas. Então, essa blusa é a mais quentinha que eu tenho. Vamos passear, paixarinha. Inclusive, vocês sempre me perguntam lá no Instagram, aqui no YouTube, quando eu mostro também qual que é o nosso carrinho. E o nosso carrinho é o Como For da ABC Design. Eu amo esse modelo de carrinho. Ele fecha a capota aqui, ó. Quer ver? Aqui você coloca o freio, né? No pé. E aí, ó. Você fecha a capota aqui, ó. E pode aumentar até mais. Aqui tem o zíper, ó. É só tirar o zíper, ele desce bem mais. Eu amo. Eu amo passear de carrinho. Eu amo sim. Amo muito. Né? Ela é apaixonada por essa etiqueta. Vive cutucando, que inclusive mostra que a capota tem FPS 50 a mais. Né, princesa? Eu amo passear de carrinho. Vive, vocês me perguntaram sobre os cachorros, né? Se eles tinham vindo na mudança. É claro que eles vieram, né, gente? Como é que eu vou deixar os cachorros lá no Espírito Santo? E só que aqui é frio, né? Eles estão de roupinha. Olha, parece dois senhorzinhos. Pérola e Canela estão aqui com a gente, sempre juntos. Sempre, sempre. Bom dia, gurias. Mais um dia por aqui. Eu vou começar a gravar esse vídeo pra vocês, porque eu vou sair sozinha pela primeira vez de carro aqui. Pra mim é sempre um desafio, porque eu não gosto de dirigir em lugar que eu não conheço. Então, assim, pra eu começar a dirigir em Vitória foi um bom tempo. Eu dirigia só em Vila Velha, que era a cidade que a gente morava. E eu acho que aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, que eu tenho uma insegurança, assim, de lugar que eu não conheço, sabe? Mas também é só colocar no GPS e ir, né? Depois que eu vou, eu penso, nossa, era só isso? Mas eu sempre tenho, assim, um medinho de cidade que eu não conheço. Porque eu não sei pra onde vai, não sei pra onde vem. Enfim, vou ao mercado. O bom é que o mercado é pertinho aqui de casa, então, assim, tem nem desculpa pra eu não ir. E a gente tem que fazer compras da semana, enfim. Então, eu vou no mercado e vou levar vocês comigo. A minha mãe vai ficar com a Cecília, ela tá dormindo, então minha mãe tá com ela. Vou aproveitar que eu tenho um tempinho livre pra fazer mercado. Bom, já cheguei no mercado, então vamos às compras. Olha o tamanho desse mercado, gente. Vou até filmar mais de longe pra vocês terem maior noção. Um supermercadão. Gente, eu quero indicar pra vocês um item indispensável na introdução alimentar das crianças. Que é o Vanish, pra limpar a roupa, que fica toda suja e melecada de comida, de molho, de tudo. Eu uso três versões do Vanish, na verdade. Eu uso esse daqui, que é esse líquido aqui, quando a roupa dela tá suja, manchada. Eu jogo em cima, deixo um tempinho agindo e coloco na máquina. Eu uso esse daqui em grânulo também, quando eu preciso deixar de molho. Então eu uso até, tipo assim, pra fronha, coisas, toalha de cama, roupa de cama, toalha de mesa, roupa de cama, fronha. Também serve pra pano de prato. Tudo que você precisa limpar, tirar mancha em maior quantidade, eu coloco no balde e coloco com água quente. Maravilhoso. E esse daqui também, que é o sabão em pedra. E aí você esfrega onde tem a mancha e tal, sabe? Então assim, pra mim, Vanish tem que ter em todas as versões lá em casa. É dessa forma que eu não deixo nenhuma roupa da Cecília manchada. Nem quando ela faz aqueles com explosão e nem quando mancha de comida. Então, pra nós tem que ter carregamento de Vanish, porque é o que salva. Estou olhando as coisas e aqui, por ser um atacado, já vem tudo pronto assim. Tipo, não tem o açougue pra você ir lá e pedir pro açougueiro. Ah, eu quero bisteca suína. Tipo, já vem pronto assim, ó. Sabe? Já vem embaladinho. Quatro bistequinhas suína, pelo valor X você já pega o embalado. Não tem o açougue que faz pra ti, a quantidade que você quiser e tal. Achei interessante. Então, aqui peguei carnes, peguei porco, peixe, frango, boi e aqui produto de limpeza. Tá valendo muito a pena esse brilhante aqui, ó. Tá saindo R$26,00 e geralmente ele é quase R$40,00. Então, peguei dois até, nem precisava de dois, precisava só de um, mas aproveitei a promoção e peguei dois já. Tem que aproveitar quando tá mais barato, né, gente? Gente, eu não conheço essa marca Monte Viso. Mas olha como tá barato, R$2,79 o espaguete e R$2,79 o parafuso. Vou levar, experimentar. Tá bem baratinho. Olha só o que eu encontrei aqui, eu nunca tinha visto. Geralmente tem, assim, pasta de alho, né, que eu uso bastante e tem alho picadinho. Mas o que eu nunca tinha visto era cebola, ó. Cebola picada. Já em potinhos assim, aí você deixa na geladeira e vai usando. Aí você não precisa ficar cortando cebola toda vez. Com alho eu já faço isso, eu não tenho alho de cabeça, assim, em casa. Eu só uso alho em pasta. E agora tem cebola. Eu vou levar uma pra testar, R$6,19. Aí tem grandona, assim, ó, de um quilo também, mas eu não sei se eu vou me adaptar. Não sei quanto tempo dura na geladeira, porque a pasta de alho dura eternamente. Mas a cebola eu não sei, né? Então vamos testar pra ver. Mas muito interessante, porque eu tenho uma preguiça do inferno de ficar picando cebola toda vez que eu cozinho. Então, vamos ver. Coisas que pra mim lembram a infância e que eu não encontrava no Espírito Santo. Parece que é coisa que só tem no sul. Tipo, rosca com glacê, assim, ó. Rosquinha, só que ela tem glacê de açúcar por cima. Eu nunca encontrei isso aqui no Espírito Santo. Nunca. Pacote sortido, assim, ó. Talvez os mercados que eu ia também não tinha, né? Mas eu ia em vários, vocês lembram. Sortidos, assim, ó. Vários bolachas, assim, diferentes num pacote só. Outra coisa. Isso aqui, gente, é muito sabor infância, ó. Palito de chocolate. Ó, os palitinhos de chocolate. Isso aqui é muito sabor infância. Isso aqui tem sabor sete anos. E nunca encontrei isso aqui lá também, gente. Folhado doce. Meu Deus, gente. Socorro. Eu vou guardar uns 19 mil quilos aqui. Saldo do mercado. Comprei até um pacote de ração pra doar pros cachorrinhos que foram perdidos no ciclone que teve aqui no Rio Grande do Sul. E tem muito cachorro abandonado. E o pessoal tava pedindo ração. Então, comprei um pacotão de 5 quilos pra doar. E aí, comprei cuca, pão, panetone, grosso, salame, nata. Ai, meu Deus. Quanta coisa boa. Já voltei do mercado e a minha boneca tá aqui. Pronta pra quê? Pra fazer fotos. Hoje a gente vai tirar foto num estúdio novo, né? Vamos conhecer um estúdio novo. Eu quis continuar o ensaio mensal da Cecília. A gente faz todo mês três cenários de fotos. Então, a gente achou um estúdio bem legal aqui. E a gente vai lá conhecer hoje, fazer o ensaio, fazer as fotos novas pra continuar o acompanhamento dela. Então, hoje é dia de fotos de oito meses. Oito meses, oito meses, oito meses dessa princesa linda que tá cabeluda aqui só. E aí 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 Gente Gente, eu não tinha visto. Olha que coisa mais linda, filha. Olha o seu ensaio. O seu ensaio de oito meses. Olha o seu ensaio de oito meses. Que linda a mamãe. E aí E ela fecha Meu Deus do céu, quatro carinho. Olha só aqui no estúdio. Que lindo, amor. Amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi quase o vídeo da semana, né? Que começou no domingo e terminei na quinta. Mas vou finalizar o vídeo por aqui Tem uma térmica aqui em cima Chamando atenção, mas é a térmica que eu Levo água quente pro quarto pra fazer Mamazinho pra Cecília Gente, é isso, espero que tenham gostado Do vlog, de acompanhar Com a gente alguns momentos Tô aqui tomando um chazinho Agora pra esquentar E logo vou dormir, então Continuem me acompanhando aqui no canal Vou continuar gravando vlog pra vocês E me sigam no Insta também Que eu tô compartilhando tudo por lá Um super beijo, Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, tchau